Escute isso. É só você tentar, levantando as suas mãos para adorar, mesmo em meio a tanta dor você tem que adorar, pois é desse jeito que um escolhido atravessa o mar. Música é só você tentar, minha música está em todas as plataformas digitais, Gizzer, Spotify, Apple Music, em tudo que você imaginar. E no YouTube da MK Music. Beijo! O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira aumenta, todavia me alegrarei. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Acredito que dias melhores virão, que tuas promessas se cumprirão. Acredito em teus braços, acredito que tudo pode mudar, que tua vontade te cumprirá. Acredito em teus braços, acredito em teus braços. Tudo pode passar, tudo pode acabar, mas suas promessas se cumprirão. Por amor, sua vida entregou, meu senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Pai, pode uma mãe esquecer do filho que criou, mas o senhor toda vez que olha para as suas mãos me vê. Foi na cruz que eu te chamei de pai, me adotou, não me esqueceu jamais. Pode o mundo lembrar o que passou, mas o teu perdão na cruz tudo apagou. Oh, 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 oh.